Eita, mas vai dar certo se não tiver ninguém lá no sítio Porque lá em casa não tem pó de café Eu que não vou cozinhar em fogão de lenha Porque o dinheiro quando estava lá no instante fazia o fogo Eu sei fazer, mas demora com sua gotinha Eu estou doida para tomar uma xícara de café bem quentinha Já cupou, acabou, vou cagar a garrafa Uma tonelada faz o café e eu trago de volta Falei, hein A perna está doendo já Acho que é uma casa para cá Estou descendo, nossa Opa, bom dia Tudo bom, né Tudo bom, hein, senhora Estou bem, graças a Deus Senhorita, né Bonita desse jeito, é uma senhorita Deve ser mais um de Alfredo Não, não conheço não, é Conheço não, estou desciridinho desse jeito Não, eu sou o Guilherme Alveira na estrada Nunca me viu, não Não, eu nunca vi, não Estou vendo tu agora por aqui E por que na estrada? Porque eu ando a pé Viz Maria E tu vem de onde? Mons claro, mulher Misericórdia, não dá-se tudo, hein Tudo a pé Ah, pô E pedindo carona, a pé Ih, as tuas canelas é de ferro Viz porque acho que a minha já tinha estourado já Ah, eu estou achando que tu também anda, viu Com as pernas dessas aí Toma vergonha, rapaz Rapaz, mas que perna, hein Por isso que eu estou dizendo Que tu é que nem Alfredo Mas me dá um café aí, que não é Alfredo Cheio de café, está seca, menina Já estou indo lá pedir café Pedir para a tonela fazer o café ali Mas deixa de ser ruim, mulher Ruim? Como é que eu vou te dar Se não tem café lá em casa Não tem nem pó Enquanto o meu café já é feito Aí eu vou descendo Porque eu estou com pressa, viu Oxe, então vai Rapaz, mas que mulher da peça, hein Não disse que dá para a gente seguir o sonho Pois é, meu sonho é uma morena dessa aí Eu vou é seguir essa mulher Ah, se louco Eita, meu Deus Só quente, viu Mas também eu fiquei com a pena daquele cara O homem andando que só é a gota Nesse sol Fazer o que, né Eu vou chamar Eu ia abrir, mas eu vou chamar Antonella Alfredo Antonella Não vier ninguém Eu abri ele Oi, Rosalinda O que que eu vi Escutar chamando ali Eu não sabia que era tu não Como é que tu está? Bom dia Bom dia, eu estou bem Como é que tu está? Estou bem Oxe, tu vai me entregar na garrafa Por quê? Mulher, para tu fazer um cafezinho Para mim, Antonella Eu estou com uma vontade de tomar um café O pó acabou Acabou, foi tudo Oxe, e com dinheiro? Está fazendo o quê? Você não está trabalhando mais nem Botando as coisas em casa não Tu não sabe o que é que o dinheiro Só vive no mundo Faz três meses que eu não piso em casa Aí eu tenho que me virar, né Aí tu podia fazer um pozinho de café para mim? O cafezinho Bota o pozinho É, mas tu quer um café mesmo? Então vamos entrar Bora Oxe Ah, meu Deus Bom dia Bom dia Deixa eu falar com a senhora aqui É que eu estou muito cansado Desculpa Ó Estou quase caindo de fome Sim Quem é você? É Guilherme Malveira Guilherme Malveira? Eu nunca ouvi falar não Não, mas eu estou daqui não Eu ando nas estradas aí E é? Estou um andarilho Ah Peregrino Você quer café? Quero um café Uma coisa para comer Estou cansado Minha perna aqui está toda inchada Aqui, ó Estou vendo Está toda inchada Você não deixa eu ficar aqui uns dois dias para descansar não Eu não estou passando mal É Estou querendo agora Meu marido não vai gostar muito não Porque ele é muito ciumento Mas como eu tenho um bom coração Eu vou lhe dar um cafezinho, entre Ô Glória Eu não preciso nem saber não, mulher Ah, pois você vai tomar o café e você vai embora, viu? Mas por quê? Ô gente, porque aqui eu não tenho como deixar você aqui não Entre se você quiser o café Tá bom, eu quero Aceito Eita, meu Deus Não tem jeito não O povo Deixa essas caixas d'água Deixa esses cantos todos organizados Só sobra para mim, rapaz Já trabalhei lá embaixo Limpando mato Venho almoçar Um negócio disso aqui Eita Não sei se eu chupo essa laranja não Vou almoçar primeiro Depois eu chupo a laranja Eita que eu estou cansado E agora com essa crise de coluna, meu Deus E aí, mora da gota de Antonella Diz que ia vir fazer meu café Até agora eu não deu as caras Eita, Rosalinda Cheguei Puxa, eu vi ele lá ali na estrada Foi Ele está aí atrás de café também É, ela foi o café Conheci ele, hein? Puxa, eu nunca nem vi O Antonella, tu nunca nem viu E ele já está aqui dentro para tomar café? Mas tu não está aqui, mas eu te chamei Eu vou entrar, viu? Se quiser ficar conversando mais Você não quis me dar o café? Eu não vi porque não tinha, né? Eu vim para ela fazer Ela vai fazer o café para mim Ah, tá bom, então eu vou lá Ela está querendo café igual você também Onde é o banheiro? O banheiro é ali Eu vou aqui Vai embaixo Eu vou descer lá no banheiro Puxa, uma agulha daqui é tudo graúda, gente Olha aí, ó Meio que engraçadinho Deixa o Alfredo ver que vai dar para tu Olha, o café está aqui Aí você toma aqui mesmo Que não dá tempo para ir buscar uma xícara, não Pode ser, pode ser Pode ficar aí à vontade, viu? Agora? Ainda bem, eu estava morrendo de fome Mas depois eu aproveito para o café Aí, ó Deixa eu te perguntar a senhora aqui O quê? Seu marido é bravo mesmo? Olha a história Não Ele só é um pouco de ciumento Mas é tranquilo Ele é de boa Rapaz Mas ele consegue dar no coro De um cantão desse aí? É o quê? Ele dá no coro de um cantão desse aí? Oxê, por que você quer saber? Porque eu acho que é muita areia Para o caminhãozinho dele Olha, só funciona às vezes Na base do azulzinho Ah, é? É Eu quero te contar um negócio Vou deixar o café para o rádio Oxê, não era o café que você queria? Na verdade, o café era uma desculpa, mãe Oxê Eu estava seguindo a morena aí, mas Vou falar que seja Eu tenho um sonho Sim De descer uma calcinha Oxê, que conversa é essa, homem? É que tem É, mas pensando bem Meu marido só vive aprontando com as outras Ele não pode ver um rabo de saia Que fica se estirindo Querendo aparecer para as outras E não está nem aí para eu mesmo Ah, pois sabia que isso vai dar certo mesmo Pois é Mas você tem coragem? Mas é claro que eu tenho Eu estou na seca já tem tempo, mulher Eu estou na estrada aí, ó Já tem a mesa Pode aproveitar logo com o seu marido Antes que eu chegue? Bora? É, depois vamos, né? É, porque ele vem logo Ele está lá para baixo No perfil de lá, no esporco, viu? Pode deixar, eu sou bem rapidinho É, porque se ele chegar, o cacete rola, viu? Não tem medo, não Eita, meu Deus do céu Oxê, é o que, Rosaneiro? Nada não, Alfredo Como é que tu está? Estou bem Estou burrinho, Alfredo E tu, como é que tu está? Estou cheirosa como sempre, né? E é? Ô, terra boa para plantar mandioca, viu? Alfredo, se a terra é boa para plantar mandioca, eu não sei Agora que estão plantando café em uma tonela, estão? Como é, não? Sei lá, vai ver lá dentro Ô, gente O que será que está acontecendo? Que ela saiu desconfiada E disse que estão plantando café em uma tonela Ô, gente, espera aí Deixa eu tirar, deixa eu tirar Ô, gente, tirar ou não, deixa eu tirar Que safadeza é essa aqui, rapaz? Hã? O que é essa aqui? Esse é, hein? Eu sou o Guilherme Alveira na estrada Tá parecendo mais um gato mago, rapaz E tu não me tenta, Tonela? Tô sentindo isso, não Ele só pediu para ver a calcinha aqui E ele é o quê? Ele é provador de calcinha para ver calcinha? É? Eu não sei Então me tenta, rapaz Vou pegar agora, seu cabo safado Quer ver se você é muito grande agora? Tchau, tchau Tchau